Meu nome é Mariana Camargo, eu trabalho no Mundo da Má, que é uma empresa que trabalha com empreendedores digitais e marketing digital. A ideia é ajudar os empreendedores que estão começando o mundo digital a tirar os projetos do papel e colocar na internet. Então, a gente faz desde a consultoria para criar o site, até cursos para toda a estrutura de área de membros, página de vendas e de lançamento também de infoproduto. Ser microempreendedor individual, para mim, foi uma decisão acertada, porque garante também os benefícios que a gente tem, que quando a gente trabalha registrado, por exemplo, a gente paga INSS e tudo mais. Então, a gente tem essa segurança também e também questão de imposto, é tudo regulamentado, a gente consegue dar uma garantia para o cliente também, que a gente consegue emitir nota fiscal e também tem o apoio do governo no sentido de poder fazer as coisas corretamente, né? Não ser ilegal. Eu acho super importante a formalização, até para a gente passar segurança para os nossos clientes também e não estar fora da lei, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.